O Cadeia Neres está de volta e é crítica a situação do sistema penitenciário de Mato Grosso. Nas últimas 48 horas, 27 detentos ganharam a liberdade sem o uso da tornozeleira eletrônica. Isso porque está faltando equipamento aqui no estado de Mato Grosso. Se não bastasse isso, tem ainda. As viaturas que fazem o transporte dos detentos estão sucateadas. O sindicato dos agentes penitenciários teme que os presos sejam resgatados quando eles são levados para as audiências no fórum. Já que os veículos vêm apresentando diversos problemas técnicos, problemas mecânicos, não é? A greve dos servidores estaduais já começa a refletir nas unidades prisionais do estado com os últimos motins que ocorreram em dois presídios. Um em Ponte de Lacerda e outro aqui na capital. Vamos conferir na reportagem de José Porto. A greve dos servidores públicos em Mato Grosso já entra aí para o décimo dia. É uma situação complicada que vem trazendo sérias consequências. Primeiro, enfrentamento de várias categorias com o governo. Agora, na Justiça, cobrando o pagamento da RGA, que é a revisão geral anual. Os servidores cobram em 11,27% de correção no salário. O governo ofereceu no máximo 6% parcelado e o debate continua. Só que, por outro lado, existem algumas consequências em setores estratégicos e de segurança no estado. Um deles é o sistema penitenciário, o sistema prisional. Nesta quarta-feira, aconteceram dois motins. O interior do estado, na região a oeste de Mato Grosso, na cidade de Ponte de Lacerda. Presos acabaram promovendo um motim na cadeia daquele município. E aqui em Cuiabá, no CRC, o Centro de Ressocialização de Cuiabá, que é conhecido como o presídio do Carumbé, os detentos acabaram rendendo pelo menos cinco pastores que estavam lá fazendo um trabalho de pregação no presídio, um trabalho que eles sempre fazem, e acabaram feitos reféns pelos detentos, porque eles exigem o final dessa greve. A segurança já está afetada nos presídios devido a essa questão da greve? Nós optamos no sistema penitenciário para que todos os agentes penitenciários do plantão atuassem 100% na parte de segurança, suspendendo as atividades, para garantir que não houvessem fugas, resgates ou motins ou rebeliões. Tanto é que, nesse caso aqui no Centro de Ressocialização, a resposta foi de imediato e conseguimos resguardar a segurança dos pastores que ali estavam. O ponto de dar certo, o que foi observado lá? Está relacionado com a greve, com a insegurança na cadeia lá também? Na verdade, pelo fato de não ter as chamadas mulas adentrando na unidade, não estar levando droga, eles vão criar outras alternativas, inclusive de estar reivindicando. É uma forma que eles têm, né? Está aí o Estado para contrapor essa alternativa deles. Ou seja, a paralisação na ponta, ela também causa essa situação toda. Como não há visita, não há entrada aí de drogas no presídio, existe a tal da abstinência, porque nos presídios a gente sabe que existem muitos usuários de drogas e eles começam também a fazer esse barulho, digamos assim. Exatamente. A greve, ele é um direito antipático, é um direito que dá àquele que tem a antipatia do outro que está sendo prejudicado. No caso, os presos, com certeza. Mas se eles estivessem aqui no meio da sociedade e trabalhassem no transporte público e fossem fazer uma greve, com certeza também estaria levando antipatia para o usuário. Então, nós, servidores, temos o nosso direito, vamos fazer o nosso movimento, né? Independente de que eles gostem ou não, é nosso direito, nós vamos continuar com a nossa greve. Agora, existem alguns questionamentos também, até por um fator de insegurança. A escolta está suspensa, que é aquele transporte que os agentes fazem com viaturas que levam presos para as audiências, sejam elas fórum criminal e qualquer outra situação, para o médico, para atendimento. É um momento de tensão para a segurança dos presos, essa escolta, porque existem, inclusive, presos de alta periculosidade, que correm o risco aí de ser resgatado, de ter grupos aí fora da cadeia que têm interesse na liberdade dessas pessoas. E parece que essas viaturas hoje já não atendem mais ou não têm manutenção devida. Existe uma situação de risco, tanto para o agente, quanto para o próprio preso e até mesmo a sociedade nesses casos? Sim, na verdade, nós já vemos denunciando essa negligência por parte do governo do Estado já há bastante tempo. Eu publico aí, semanalmente, um artigo fazendo denúncias. E essa semana passada nós tivemos um comboio que teve que parar aqui na Avenida dos Trabalhadores e retirar presos de dentro de um dos veículos e transportar um veículo menor, porque o carro, novamente, dentro de um mês, era a terceira vez que esse mesmo veículo estragava. São veículos que não é dado a manutenção adequada, são viaturas locadas que no interior ficam, às vezes, 30 dias afastadas, porque não é dada a substituição no seu tempo normal. Isso traz o risco para os servidores que estão fazendo a escolta, para o reeducando que está sendo escoltado e para a sociedade que também está ali do lado. No caso de uma tentativa, quando a gente para para fazer substituição de veículo, pode haver uma tentativa de resgate e acabar atingindo pessoas inocentes. Essa preocupação é grande aí com essa continuidade da paralisação, da greve, e que mexe numa área que é extremamente delicada e frágil, que a gente sabe que é a superlotação dos presídios, a segurança desses presídios, e que tem aí, Mato Grosso tem hoje aproximadamente 11 mil presos, que depende desse trabalho, e os agentes penitenciários, aí os servidores do sistema penitenciário, continuam em greve, e também vão questionar essa liminar aí na própria justiça, ou seja, por enquanto, não há uma notícia boa quanto a isso, e segue aí um movimento, inclusive, nos presídios de Mato Grosso. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neres. Mato Grosso.